Fala, pessoal! E aí, quando é que vai ser o próximo concurso da Polícia Rodoviária Federal, hein? A PRF fez um novo pedido de concurso, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês e quero mostrar pra vocês também como é que eu recomendo, pra aqueles que já querem começar a se preparar pra PRF, o que eu recomendo que vocês façam, como vocês fazem pra começar bem o estudo pra Polícia Rodoviária Federal. Bom, pra aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Arthur Lima, sou professor de matemática, de raciocínio lógico há vários anos, sou um dos coordenadores aqui do Direção Concursos e, assim como vocês, também fui concurseiro, fui aprovado pra auditor e pra analista da Receita Federal, exerci meu cargo de auditor da Receita Federal por cerca de seis anos, inclusive, com bastante contato com a PRF, tá? Tem muito contato entre os diversos órgãos públicos, inclusive, eu participei de uma operação que envolvia, entre outros órgãos, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas, mais especificamente a Força Aérea. Então, foi uma operação bem bacana e volta e meia tem operações bem interessantes aí. E quem sabe você, que vai entrar na PRF, vai participar de alguma dessas também. E é o seguinte, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre essa escolha, sobre essa definição aí, esse pedido, na verdade, de um novo concurso da PRF. A gente acabou de ter a chamada da última leva de aprovados do último concurso. A PRF chamou nada menos do que 1.600 pessoas do último concurso. Concurso de 2019, tá? De fevereiro de 2019. Então, esse pessoal todo tá entrando agora na Polícia Rodoviária Federal, né? Esse último grupo vai fazer agora o curso de formação. E a PRF não quis perder tempo. Já fez uma solicitação, que tá lá no Ministério da Economia agora, de nada menos do que 2.600 vagas, tá? A informação que nós obtivemos é de que essas 2.600 vagas solicitadas são para o cargo de policial. Não são vagas para o cargo de nível médio. No ano passado, eles tinham feito uma solicitação que envolvia nível médio e nível superior, tá? Mas nessa agora, não. Essa solicitação é só de nível superior. Essa solicitação, ela é enviada para o Ministério da Economia para que o Ministério da Economia avalie e verifique se inclui ou não isso no orçamento para 2021, tá? A proposta de orçamento de 2021, elaborada pelo Ministério da Economia, ela é entregue ao Congresso no dia 31 de agosto. Então, lá em 31 de agosto, a gente vai ter essa visão mais clara. De qualquer forma, se você quer fazer PRF, não tem jeito. Você tem que começar logo. PRF é um órgão extremamente disputado, né? As pessoas querem muito entrar lá. Depois que entra ou não, dentro da PRF, a União, o clima de União, ele é muito grande mesmo. A gente conhece bastante aí os relatos, né? Do pessoal que estuda para a PRF. E, de fato, uma vez, né? Estava falando com uma aluna que acabou de entrar agora na PRF. Ela falando como é bacana o clima dentro da PRF. Porque a PRF tem a característica de ser uma polícia de carreira única, né? Você não tem vários cargos lá, não tem agente, escrivão, não sei o quê, não. É todo mundo policial rodoviário federal. Isso acaba criando um clima de muito mais união dentro do órgão. E aí é o seguinte, para quem quer ser policial rodoviário federal, minha recomendação, ó, se você já é nosso assinante, né? Se você já tem a nossa mesa de estudos, eu sugiro que você clique aí no seu botãozinho da mesa de estudos, entre na nossa assinatura e aí, ó, você vai encontrar aqui o pacote para a PRF, tá? Você tem aqui o pacote completo para policial rodoviário federal. E nesse pacote aqui de policial rodoviário federal, veja que você vai poder acompanhar aqui, ó, o percentual que você já concluiu das aulas, da teoria, das questões. Eu tô zerado porque eu não fiz nada, né? O seu desempenho no curso, você vai poder ver aqui o seu desempenho nas questões. Por isso, já deixo uma primeira recomendação, sugiro que você estude online. Evite ficar estudando, ah, eu quero imprimir o material e estudar assim. Eu sugiro que você estude online, porque se você estudar online, o sistema vai ver quem você é, vai entender onde é que você tá bem, onde é que você tá mal, vai fazer as sugestões que você precisa. Você tem as matérias que você precisa estudar aqui para a PRF, né? Podem ver aqui comigo, ó. Tem raciocínio lógico, português, direitos humanos, penal e processo penal, física, ética, legislação de trânsito, constitucional, informática, direito administrativo, geopolítica brasileira, história, legislação especial. E tem a discursiva também. Então, esse aqui é o conteúdo completo do estudo para a PRF. O que você pode fazer, principalmente se você tá, se você quer a PRF, mas você tá disposto a, no meio do caminho, fazer alguns concursos, fazer outros concursos de área policial, eu sugiro que você não fique tão focado nas matérias que são mais específicas da PRF. Por exemplo, por mais que você goste da legislação de trânsito, e por mais que ela seja mesmo importantíssima lá na prova, eu acho que talvez fosse melhor você começar por outras matérias. Por aquelas matérias que você sabe que vai estar nos outros concursos policiais. Penal, processo penal, direito constitucional, direito administrativo, português, raciocínio lógico. Se você vai por essas matérias primeiro, afinal você tem que começar de alguma mesmo, se você começa por essas aí, pô, daqui a pouco sai uma polícia civil aí do seu estado, e você vai lá e faz o concurso e entra, entendeu? Então, não custa nada deixar a legislação de trânsito um pouco pra frente. Embora eu entenda a dor de falar isso, porque não só quem é vocacionado com a PRF vai querer mesmo estudar legislação de trânsito, e além disso, a gente tem um curso excepcional de legislação de trânsito aqui. Professor Júlio Ponte, que gabaritou a última prova da PRF, ele pegou as 40 questões, lançou o gabarito dele antes do CESP e acertou todas as 40 questões de legislação de trânsito. Nós temos o registro disso aí pra posteridade aqui no Direção. E é o seguinte, se você quiser estudar, né, eu vou abrir aqui uma aula aqui de raciocínio lógico, que eu acho que tem que ser uma das primeiras matérias que você tem que estudar, tá? Porque raciocínio lógico é uma matéria que ela cai muito nos concursos de área policial, exatas, né, tá sempre presente ali, não é uma matéria que tem um peso muito grande, mas é uma matéria que tá sempre presente ali no concurso e que vale a pena você estudar. Você pode dar uma olhada aqui, ó, que a gente tem o seguinte, repare aqui, ó, porcentagem, tá? Vou abrir uma aula aqui de porcentagem pra vocês verem como é que é uma aula aqui, ó. Eu vou colocar no modo de tela cheia pra gente tirar qualquer outra distração, ficar focado aqui na aula, e aí você pode ver que você vai lendo aqui, ó, e se você quiser, você vai fazendo suas marcações, olha. Ah, peraí, porcentagem nada mais é do que uma divisão onde o denominador é 100. Beleza, então eu vou marcar isso aqui, tá? Você pode ir lendo e sublinhando. Você pode ver aqui, ó, para calcular a porcentagem, basta fazer essa divisão. Aí eu tenho aqui uma questão. Eu quero que você observe o seguinte, tudo que você for marcando vai ficar aqui anotado nas suas marcações, tá? Então isso aqui, ó, depois, se você for fazendo marcações ao longo de toda a aula, isso aqui vira um resumo, um resumo bem bacana pra você revisar o que tem de mais importante na sua aula, tá? Então vale a pena, recomendo que você vá fazendo marcações. Se você quiser, você pode marcar e depois clicar nesse botão criar a anotação aqui, ó, pra você fazer uma anotação em cima da sua marcação. Então, você pode ainda, ao longo da aula aqui, ó, você vai observar que você vai ter questões. Olha aqui, eu tenho uma questão aqui, e essa questão, ela tá no meio da aula, mas é uma questão que tá integrada com o QConcursos. Então eu vou chutar aqui uma resposta e vamos ver aqui, ó. Eu errei, o gabarito era a letra D. Bom, já que eu errei, eu posso clicar aqui no comentário do professor e ver a resolução do professor. Eu posso também ver o comentário de outros alunos aqui, ó. Além de ver o comentário de outros alunos, eu posso deixar, eu mesmo, deixar o meu comentário aqui, ó. Posso vir aqui, ó, e deixar a minha resolução pra contribuir com outros alunos e também porque é uma ótima forma de estudo. Você, você mostrar, né, você explicar uma coisa pros outros faz com que você aprenda cada vez mais. Você pode ver as estatísticas dessa questão pra ver quem tá acertando, quem tá errando. Nessa aqui a gente vê, ó, que 71% das pessoas acerta. Então não é uma questão muito difícil. Se você tiver errado, isso tem que chamar sua atenção. Peraí, o que que eu faço, né? Por que que eu errei essa questão? Deixa eu entender melhor. E é isso. Você pode seguir navegando aqui pela aula, ó. Pode passar pro próximo capítulo aqui dessa aula, tá? Você pode resolver, tinha mais uma questão aqui, né, você vai estudando, vai aprendendo, ó, teoria. Sempre capítulos curtos, ó, você aprende aqui um conteúdo, já tem uma questão aqui rápido pra você exercitar e ver se você entendeu. Eu errei mais uma, tô mal, pessoal. E aí, ó, além disso, né, você pode navegar pelos capítulos aqui, ó. Você tem os capítulos da aula, você pode vir aqui nas questões comentadas aqui, ó. Chegar aqui nessa parte final aqui, ó, você vê as questões comentadas direitinho. Pode ir treinando elas também. E você tem as videoaulas. Quem prefere estudar por videoaula, ó, clica aqui e aí você vai abrir as videoaulas sobre aquele tema. E vai estudar, né, um tema que às vezes você não tem tanta facilidade na aula escrita. Você prefere aula em vídeo, você abre aqui e você vai assistindo a aula tranquilamente. Então, a plataforma realmente feita pra que você tenha tudo em um único lugar. E se você ainda quiser ver o que que caiu, o que que mais caiu na última prova da PRF, tá? Você vem aqui na ferramenta de raio-x e você abre aqui o raio-x, ó, e você procura aqui a PRF, tá? Encontrei aqui a PRF, ó, e eu posso fazer um raio-x. Posso pegar aqui, ó, só a banca CESP, só o cargo de policial rodoviário federal de nível superior, que são as provas mais recentes, né? E vou pegar aqui, vamos pegar só a prova de 2019. Vamos ver o raio-x da prova de 2019. Você pode pegar provas anteriores pra você ter uma visão mais completa. Mas eu queria pegar aqui a de 2019 pra ter uma visão. Olha que interessante, pessoal. Aqui eu vejo que legislação de trânsito foi o tema mais importante, foi responsável por 29% das questões da prova, na sequência português, penal, física, informática, direitos humanos. Então, aqui eu tenho essa visão. E se eu quiser ir mais a fundo, eu posso olhar dentro de cada matéria. O que que foi mais cobrado em português, por exemplo? Eu posso abrir aqui e eu posso ver que o assunto mais importante em português foi a interpretação de textos. Então, tudo isso daqui é legal e eu recomendo que você use essa ferramenta aqui pra você fazer um primeiro raio-x antes de começar a estudar o conteúdo, pra você já saber o que é mais importante. Porque na hora que você chegar naquela aula, você vai dar uma atenção especial. Você vai saber, não, aqui eu tenho que focar mesmo, tá? Eu recomendo que você tente estudar o conteúdo inteiro, mas priorize aquilo ali que tem mais a ver com o que você sabe que é mais importante no seu concurso. E ainda, voltando aqui na plataforma, vale a pena dizer pra você o seguinte, você pode ir estudando pra PRF, começando por aquelas matérias que são mais gerais, que cabem em outros concursos policiais, e você pode usar a sua plataforma pra você prestar outros concursos de área policial no meio do caminho. Você pode vir aqui, ah, vou fazer o concurso do DPEM também. Aí você tem aqui o material do DPEM. Ah, não, eu quero fazer também o concurso da PCDF. Tá, aqui também o material da PCDF. Ou da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, ou da Polícia Civil da Bahia, ou da Polícia Civil do Paraná. Isso aqui pra citar as Polícias Civis, tem as militares também, tem a Polícia Federal, não, eu quero fazer também Polícia Federal. Beleza, eu vou lá e procuro, ó. Tenho também material pra Polícia Federal. Enfim, é uma assinatura muito completa, e eu queria deixar essa recomendação pra você que quer começar agora o estudo pra PRF. Aproveite, porque nessa quarta-feira a gente encerra a promoção de inauguração da assinatura mensal. Você pode adquirir a assinatura mensal, e aí na mensal, né, uma assinatura recorrente, né, que não vai comer limite do seu cartão, só vai exigir de você o limite suficiente pra pagar uma mensalidade, e vai cobrando, né, mês a mês. Pode pagar no boleto também, se você preferir. E você tem a possibilidade de fazer a assinatura anual. Na anual, naturalmente, o preço vai sair mais em conta, mas acaba comprometendo o limite do cartão, né, e aí depende se você tem ou não tem limite no cartão. Mas a anual, ela é, claro, mais interessante, até porque ela vai te dar alguns bônus, tá? Na assinatura anual, você vai receber um bônus de mais seis meses. Você vai assinar por um ano, doze meses, mas vai ter acesso por dezoito meses. E além do acesso por dezoito meses, você vai ter mais um bônus nosso aqui, que é o fato de que você vai ter três meses do aplicativo em áudio, que é um aplicativo feito pra você ouvir aulas em áudio pra concurso público. Então, aproveitem, o link tá aqui na descrição do vídeo, acho que vocês vão gostar bastante. Um abraço, lembrando que é só até essa quarta-feira, meia-noite. Um abraço, até mais.